Salve rapaziada, a Season acabou de resetar. É o melhor momento pra começar a jogar agora ou voltar, né? COD. Porque tá geral online, velho. Jogar de noite tá uma delícia, filho. E nossa, não sei pra que eu botei essa porra, essa bazuca aqui. Vamos jogar de LK24 que desde quando eu peguei ela no passe de batalha, eu sempre achei muito forte que eu não joguei, né? As primeiras Season lá do... quer dizer... Ai, a granadinha com o endereço. Eu só joguei mesmo as primeiras Season do COD. Eu não... não joguei depois as armas que foram vindo. Nossa, eu tô meio de sniper. O cara tá campeando lá em cima. Já começamos tomando aquele trollete. Eu não joguei mesmo, mas desde que eu joguei com a LK pela primeira vez, que foi quando eu peguei ela no passe aqui agora. Eu achei ela boa, cara. Parece que ela foi bufada ainda, então... Bora. Aqui no sapatinho, né? Acabei de matar o cara e já peguei ele de novo. Cara, hoje foi a maior merda, velho. Choveu muito, cara. Pô, pra eu chegar em casa foi difícil. Imagina uma dificuldade, irmão. Tudo alagado. Raio pra cacete. Eu com medo de tomar uma na cabeça. Tá perdido. Tem mais alguém pra cá? Pensei que tinha. Caraca, achei que eu fosse morrer, mano. Botou bastante tempo sem jogar. A Season 2 do COD, eu praticamente não joguei, cara. Porque tava muito chato. Só jogava com outros mesmos caras, mano. O mesmo cara. Era o mesmo lobby sempre. Aí eu desanimei de jogar, mano. Vou dar mais uma campeiradinha só pra pegar o vant avançado. E ajudar meu time, porque senão a gente vai perder. O cara brota do nada. Só que eu não tô de bobeirola, né? Não nasci desse tamanho. Eu não acredito. Eu botei o L no lugar certo. Acho que coloquei. Coloquei. Bora, galera. A hora da virada chegou, hein. Agora dá pra gente brincar já. Puxei o Trabuco na hora errada, cara. Não sei. Que isso? Não sei o que tá acontecendo, cara. Mas o meu jogo tá travando. E caindo muito FPS. Não sei porquê. Provavelmente foi uma atualização aí. Bugou alguma coisa. O cara tá jogando de AK-117, cara. Arma boa, viu? Tô morrendo aqui. Arma boa e forte de jogar. Arma boa e forte de jogar. Caraca, P. Saí da minha LK, não consigo mais matar ninguém. Caralho, o áudio do jogo é muito ruim, cara. Tu tá escutando o cara, mas tu não sabe de onde ele tá, irmão. O áudio do jogo é muito ruim, muito ruim. Muito ruim. É o pior áudio de todos os jogos que eu tô jogando na minha vida. É esse do COD, cara. Que jogo lixo, mano. Tá doido. Isso quando você nem escuta o cara, né, cara? Não era pra eu ter usado a seringa agora, hein? É, galera. Essa partida aqui a gente vai ter que... Jogar mais tranquilo, porque... Se não... Se não... Se não, a gente perde. Cara, eu gosto da LK, mano. Pena que eu não... Não tive a oportunidade de jogar muito com ela, mas nessa Season... Eu acho que eu vou testar mais. E tem a DRH que eu gosto muito também. Se eu não entro no pré-file nesse cara, eu tinha morrido. Cara, já estão empatando já com a gente de novo, filho. Que isso? Ai, tomei. Nossa! Não! Outro! Que isso, caralho? Todo mundo em todo lugar, velho. Vou botar um Lzinho ali, senão a gente vai... Vai mamar de novo. Olha o Trabuco. Sem confiança nenhuma de jogar de Trabuco, mano. Mas é o que tem. Caralho, o cara do nada aqui nas minhas costas. Jogando de mech. Os caras estão jogando com arma aleatória, mano. É mech. Passou. Pô, rapaziada. Cadê o cara? Não tem como a gente perder essa aqui não, hein? Tudo nosso. A partida tá disputada, cara. Vamos levar, será? Morri. Tomei do Trabuco. Levamos. Caraca, cara. Porra, tem que dar a vida pra ganhar, filho. Senão tu fica de xerebebel, moleque. Que isso? Pô, LKzinha tá gostosa de jogar, mano. Não dá pra... Fica difícil trocar contra o CBR essas armas, mas... Bora, rapaziada. Mais uma playzinha jogando mata-mata. Eu vou tentar trazer outros modos, tá, galera? Tipo, sem ser... Mas depende de como cair, né? Vou botar aleatório. Se cair, caiu. Eu não gosto de jogar mata-mata porque é campeonagem pura, né? Mas vamos lá. Não tem muito o que fazer. Perdemos. Tem um Pro 2. O cara já tá chorando, velho. A partida nem... Que isso, mano? A partida nem começou. Tu tá chorando, cara. Veio aqui e morreu. Que isso, mano? Bem tranquilinho, pô. Tá pensando que tá jogando contra quem, hein? Esse aqui morreu. Aqui é campeonagem, galera. Mata-mata. Fica indo pra cima dos caras. Ah, ele paradinho ali. Valeu. Nasci desse tamanho, meu, pô. Caralho, o maluco levou geral ali. Passou. Que isso? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá não, tá não. Eles estão esperando todo mundo campeonando lá. Nossa. Quase que eu morri. Tá aqui, ó. Sabia. Não nasci desse tamanho. Uma hora dá certo, pô. Não nasci desse tamanho não, rapá. Tá maluco. Vai ficar campeonando aí. Vou meter um L lá daquele lado lá. Que eles vão ter que meter um pé. Ah, vai se ferrar, mano. Os caras já estão aqui. Tome. Tome. Só mamando pro L. Agora vai mamar pro Trabuco. Vai mamar pro Trabuco. Ih, olha o Trabuco. Olha o Trabuco. Porra, mané. Não acha ninguém não, mano. Espera aqui. Nossa, que travada, velho. Que travada. Trava tudo, irmão. Ah, começou. Começou a morrer e já era. Abriu a porteira. Olha o Trabuco. Trocamos o kill. Trocamos o kill de novo. Ai. Não vi esse cara, né? Caralho. Todo mundo de arma mítica, mano. Todo mundo. Ah, que morreu. Tem outro aí, eu acho. Nossa, tô jogando mal demais, mano. Não morria pra esse cara aqui numa trocação de real nunca. Não, 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 não. Esse aqui não foi a seringa, não. Esse aqui não foi a seringa, não. Mano. Mano. A velocidade desse maluco, viado. O que é isso? Dali pra tu ver, velho. Dali pra tu ver. Caralho. Ligou tudo, filho. Ligou tudo. Ligou tudo, filho. O maluco meteu o speedzão, mané. Caraca. Lali não é velocidade da seringa, não. Não é mesmo. Tá maluco, pô. Tá maluco. Os caras quase viraram no final. Caralho. O maluco meteu o foguete, meu irmão. Que que é isso, cara? Que que é isso, meu irmão? Que porra é aquela ali? Caralho. O cara foi tomando tiro por cima do bagulho. Pulou, voou. Atravou? Pulou, voou, deslizou. E ainda me matou. Que que é isso? Que 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 é isso, meu irmão? Tá maluco?